15, 150, 15, 150 Zé Capirão, Zé Capirão Estadual do meu Pará Quem vota no Pirão joga a mão e dá-lhe sal Quem vota no Pirão joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal Dia 2 de outubro, nele eu vou votar Meu estadual, Zé Capirão Esse eu vou confirmar, nesse eu vou votar Zé Capirão pro estado do Pará 15, 150, 15, 150, 15 Só quem vota no Pirão joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal Zé Capirão, Estadual Eu vou votar no Pirão e confirmar Só quem vota no Pirão joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Joga a mão e dá-lhe sal Só quem vota no Pirão joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Zé Capirão 15, 150, 15, 150